TUC Chips Fala pessoal do TUC Chips, sejam bem-vindos a mais um comparativo e hoje temos Galaxy A11 vs Redmi 9A Vamos começar com a tela No Galaxy A11 temos uma tela IPS de 6.4 polegadas resolução HD+, proporção 19,5 por 9 superfície útil de 81% e densidade de 268 pixels por polegada Já no Redmi 9A temos uma tela IPS de 6.5 polegadas resolução HD+, proporção 20 por 9 superfície útil de 81% e densidade de 269 pixels por polegada Hardware No Galaxy A11 temos o processador Snapdragon 450 com 2 ou 3 GB de memória RAM 32 ou 64 GB de armazenamento e o aparelho faz 74 mil pontos no Atutu Já no Redmi 9A temos o processador MediaTek Helio G25 com 2 ou 4 GB de memória RAM 32 ou 64 GB de armazenamento e o aparelho faz 102 mil pontos no Atutu Câmera No Galaxy A11 temos a câmera principal com 13 MP grande-angular com 5 MP modo retrato de 2 MP e frontal com 8 MP Já no Redmi 9A temos a câmera principal com 13 MP e a frontal com 5 MP Outros No Galaxy A11 temos uma bateria de 4000 mAh com carregamento rápido de 15 watts Bluetooth 5.0 e o aparelho pesa 177 gramas Já no Redmi 9A temos uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 10 watts Bluetooth 5.0 e o aparelho pesa 194 gramas Esse foi o vídeo quem gostou deixa o like se inscreve no canal comenta a sugestão para o próximo comparativo e até o próximo vídeo e o próximo vídeo E aí Lucia